Olá, tudo bem com você que me acompanha aqui nesse canal? Eu espero que todo mundo aí do outro lado esteja muitíssimo bem. E gente, antes de tudo, não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Então gente, é o seguinte, eu comprei esse Body Splash porque eu tinha muita curiosidade. É uma marca que muita gente fala, muita gente ama e eu sempre tive curiosidade. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre tive muito medo de comprar porque se trata de uma marca que talvez seja muito copiada. Então eu queria ter certeza que o produto é original pra poder testar e contar tudo o que eu acho. Até que eu entrei em contato com a Tati e ela trabalha muito, gente, com Victoria's Secret. E eu disse, cara, a hora é agora de comprar um Body Splash para experimentar. E gente, que maravilhoso. fixa mais do que um perfume, pelo menos na minha pele. Já que o meu teste foi, eu tomei um banho, passei o Body Splash e fui dormir. Quando amanheceu o dia, eu ainda sentia o Body Splash na minha pele. E eu fiquei encantado. E eu fiquei pensando, uau, é melhor do que muito Body Splash do Boticário. E se a gente for analisar, né, meu povo, o Body Splash do Boticário está quase o valor de um Victoria's Secret. Porque um do Boticário, né, enfim. Tem uns que já tomam água de chuchu, o que é uma pena. Só que a minha comparação é em cima dos produtos e os Body Splash do Boticário. Que são os meus Splash preferidos. Porém, Victoria's Secret conseguiu a façanha de atropelar os Body Splash da Dona Boticário. E agora eu só vou usar Victoria's Secret. E hoje quem está na Berlinda é Strawberry e Champagne. Olha só, gente, o que eu já usei. Já vai acabar. Ele é simplesmente perfeito. Maravilhoso. É do jeitinho que eu gosto. Algumas inscritas já falaram pra mim comprar o Coconut Passion, que também é muito bom. Vou pensar. Porque esse daqui, ele é aquoso. Ele tem muito cheiro de morango. E ao mesmo tempo, ele é borbulhante por conta da Champagne. Eu achei ele maravilhoso. E eu comprei, gente, com a Tati. Então, se você aí do outro lado, de repente, quer comprar Victoria's Secret original, já que vem direto do Canadá pra cá, pro Brasil. Ou se você, de repente, quer um outro perfume que, né, maravilhoso, que você já não encontra aqui no Brasil, eu vou deixar aqui embaixo o link do site da Tati. Entra em contato, cliquem lá, vão dar uma olhada. Tem muita coisa que ela pega, encomenda. Então, vale super a pena. Chega bem rápido. Porque quando a gente compra de fora, a gente imagina que demora muito, né? Mas não demorou muito, não. Chegou bem rápido. Muito bem embalado. E o melhor de tudo, tudo original. E agora sim, eu tenho um Body Splash pra chamar de meu. Strawberry e Champagne da marca Victoria's Secret. Delicioso, maravilhoso. Ele fixou na minha pele, gente, como eu disse pra vocês, em torno de oito horas. E projetou pelos seus primeiros 15, 20 minutos. E antes de eu dormir, ele já estava errente à pele. Mas eu fiquei chocado quando amanheceu o dia e eu conseguia sentir esse bonitinho na pele. Eu disse, uau! Realmente, Victoria's Secret arrasa! Então é isso, gente. Eu espero que você e a doutora tenham curtido essa minha resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!